Saiba quais foram as músicas angolanas mais ouvidas no Spotify em 2021. Site pirata de streaming Popcorn Time é encerrado. Tecnologia reduz emissão de matrículas de 7 para 3 dias. Angola já conta com mais de 1 milhão de usuários do serviço Mobile Money. Pirataria e crise tiram quase 300 mil subscritores aos operadores de televisão paga no país. Meu nome é Sucede Oliveira e todas estas manchetes serão apresentadas agora, nas melhores da semana. A caminho de uma semana, a nossa redação mostrou as músicas mais tocadas do Spotify pelos utilizadores angolanos no ano de 2021. A lista mostrou que o Mega Hit Pitches do Justin Bieber foi a música mais ouvida pelos angolanos. Aliás, essa música poluiu o TikTok de tal maneira que eu tive que ficar 4 meses sem acessar o aplicativo só para não perder o gosto pela música. As outras duas músicas que encerram o top 3 são Monteiro e Industry Baby, ambas do rapper Lil Nas X. O feedback dos nossos internautas foi tão barulhento que pediram a lista dos artistas angolanos mais ouvidos no Spotify em 2021. Atendendo aos pedidos, separamos duas categorias que são, nomeadamente, músicas nacionais mais ouvidas e artistas nacionais mais ouvidos. O top 5 das músicas nacionais mais ouvidas é composto pelo grupo Trinity com a música indecifrável, Jerilson Israel com a música africana e Ana Joyce ocupa as últimas duas posições do top 5 com as músicas El Spray e Puro. E os artistas nacionais mais ouvidos são, nomeadamente, Jerilson Israel, que ocupa a primeira posição, seguido da Ana Joyce, Trinity, Kelso Most Wanted e C4 Pedro, assim fechando o top 5. Se quiserem ter acesso ao top 10, só precisam clicar no link que está na descrição para cederem a matéria na íntegra. O Popcorn Time, um dos sites ilegais de streaming mais famosos do mundo, acabou de ser encerrado por decisão dos responsáveis por alegada perda de popularidade nos últimos anos. Atualmente, o site exibe apenas um gráfico do Google Analytics que ilustra a queda que a plataforma sofreu. Uma pena, mas infelizmente aconteceu. Um dos principais pivôs decisivos por trás da queda da plataforma é claramente os interesses sentenciados pelo surgimento e dinâmica de plataformas como a Netflix, o Amazon Prime, Disney Plus e outras. O investimento tecnológico associado ao programa do Executivo Angolano denominado Simplifica 1.0 reduziu o tempo de emissão de matrículas aos veículos automóveis de 7 para 3 dias. Vai facilitar bastante a vida dos automobilistas. A confirmação surgiu por parte do chefe do Departamento de Comunicação Institucional e Imprensa, Superintendente-Chefe Adriano do Rosário. Segundo o responsável supracitado, dentro do programa do Executivo foram efetivados vários investimentos tecnológicos do ponta para eliminar o processo burocrático e acabar de uma vez por todas com o suborno. O referido encontro serviu também para dar nota explicativa sobre os constrangimentos que poderão advir, mas acima de tudo ressalta os benefícios do sistema que acabou com o trabalho presencial dos agentes concessionários na tramitação dos documentos e dos pagamentos ao Estado. A Angola conta atualmente com mais de 1 milhão de usuários no serviço Mobile Money, de acordo com as palavras do governador do Banco Nacional, José de Lima Massani. E disse também que estes números apresentam uma evolução de mais de meio milhão de acessos no espaço de um ano. Todos os dados apresentados sinalizam uma forte preferência dos consumidores em beneficiarem dos serviços bancários por via de dispositivos móveis. O Banco Nacional de Angola pondera a implementação de moedas digitais nos números divulgados. Vê-se que os valores movimentados na rede interbancária dos serviços da EMIS por todo o ano de 2021 totalizaram 17,6 bilhões de quanzas, o que representa uma subida de 32% em relação ao ano anterior. Para que obtenham mais informações a respeito, já sabem o que fazer. As operadoras Zap, DSTV e TV Cabo perderam 270 mil subscritores entre o final de 2020 e o fim do terceiro trimestre do ano passado, de acordo com dados do Instituto Nacional das Comunicações. A crise é a principal responsável, mas o aumento da oferta de serviços ilegais nos bairros, a preços mais simpáticos, diga-se de passagem, têm distanciado cada vez mais os clientes. Eu conheço uma pessoa que trabalha com isso, que rouba pelo menos 50 mil subscritores dessas plataformas. Epa, eu não estou de acordo, estou só a relatar um fato. De acordo com a fonte de uma das três operadoras, a pirataria tem crescido face à inércia do Inacom. Tratam-se de operadoras ilegais que não são contribuintes fiscais e não estão licenciados para a distribuição de canais nacionais e estrangeiros e estão protegidos por direito de autor e distribuição, que custam a voltar das somas anuais às operadoras. Então, não é justo que elas sejam prejudicadas por conta dessas operadoras ilegais que até o momento não foram responsabilizadas. Porque sim, apesar das queixas recorrentes ao Inacom, ano após ano, a situação continua na mesma. Estas foram as melhores da semana. Deixem ficar o gosto do like porque é muito importante. Sejam bem-vindos ao novo ano. Espero que estejam saudáveis e preparados para os novos desafios. E é claro, não se esqueçam, qualquer informação extra que vocês precisarem vai estar aqui na descrição, nos links que nós separamos para vocês. No próximo vídeo estamos juntos porque isto é um até já. Fui!